e fala meus amigos do youtube tudo bem pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal speedwork formático meus amigos eu publiquei um vídeo no canal aí falando a respeito dessa cobertura né onde nós iremos iniciar né a mesma e hoje nós já começamos aí a montagem da estrutura conforme o primeiro vídeo foi explicado aqui vai ser feito a uma água furtada né mais ou menos como aquele telhado vizinho lá tá só que a diferença desse aqui pra que de lá é que lá o bico né ele né ele dividiu aqui no caso nós não temos essa divisão eles podem notar que nós temos lá o bico tá só lembrando também que se que se move nessa construção não está no esquadro certo e nós temos aqui essa prancha ela tem 29 e meio ela tinha 7 metros e meio que eu preciso cortar nós fizemos aqui o corte e deixamos aqui ela engastada né em cima da parede aqui em cima pessoal não está em cima de uma lojota né um tijolo cerâmico ali foi feito concretagem tá de todo esse tijolo ou seja eu abri eu coloquei o tijolo enchi com concreto né e aí para poder apoiar essa viga em cima é certo ali depois eu vou meter dois pregos para travar isso aqui pra gente trabalhar e depois vamos fazer o que a passagem dos parafusos nós travando tá com porca daqui né o l porca travando uma outra que esse bela que vocês estão vendo aqui ele vai continuar aqui acompanhando aqui os 52 centímetros que é o mesmo desenho aqui depois vai entrar tá beira aqui virando aqui tá certo aqui hoje nós vamos colocar uma terça tá que essa esse apoio que vai pegando exatamente o meio né aqui ó tá vendo esse meio aqui tá certo para a gente poder fazer o apoio do mesmo aí para que esse telhado não fique né de de maneira vulnerável digamos assim e venha celular com o passar do tempo né então nós vamos cobrir daqui para cá certo que vai ter uma varanda ali não tem o pé direito e nesse canto aqui esse telhado vai dar o segmento ele vai continuar lembrando que aquela parte não vai ser coberta essa outra ela vai dar ela vai dar o segmento ou seja toda toda o carro como vocês estão vendo aqui ele vai apoiar né em cima dessa dessa prancha ou seja fazendo ali na espécie uma escama de peixe depois vão conferir aí como é que vai ficar o madeiramento pronto para receber o ripamento e depois a cobertura depois também quero fazer um outro vídeo se for possível onde eu quero explicar para vocês na prática né como a gente faz o cálculo do madeiramento tá certo então toda essa madeira foi o cálculo aí as pranchas né as terças nós estamos trabalhando aqui com madeira garapêra se não me engano né depois vou confirmar certinho tá certo mas é a aqui é a garapêra nós temos a camara e a garapêra que é a madeira mais dura depois vou apresentar para vocês também outro vídeo a madeira tá certo que essa e são os caibos 5x7 pranchas 29 e meio nós temos também a as terças né que são aquelas vigas de 16 que vai aqui né nessa nessa região travando aqui nós vamos colocar uma aqui nesse canto vamos colocar uma outra dividindo lá fora fora tá certo talvez se for colocar o caso a gente põe até duas aqui entendeu mas eu vou jogar no meio aqui mas provavelmente não precisa viu porque aquele vai o caiba vai diminuindo ele vai ganhar uma resistência maior tá certo nós vamos trabalhar nessa parte aqui deixar pronto lá e aqui depois vamos dar continuação semana que vem beleza depois vão conferir o trabalho aqui depois também nós vamos já solicitar o calheiro para ele passar uma é um coxo né que aquele mesmo coxo que vocês estão vendo o vizinho ele vai passar no meio aqui desaguando na outra calha aí depois vai ter todo um trabalho a gente fazer lá toda a parede em volta deixando um pouquinho mais alto o pessoal vem com com o rufo né e fechar a parede deixando um trabalho legalzinho vamos utilizar a mesma telha que a telha romana tá e foi feito também o cálculo de todas as telhas pegando essa região onde está essa água furtada essa prancha né até o canto lá onde também nós temos aqui a varandinha vamos colocar o pé direito lá que é o mesmo pé direito nós retiramos dali ó tá certo então para mais mais informações e se inscreva no canal ativo sininho para você não perder informações que são diárias gente informações que para você que está no ramo para você que pretende construir sua casa para você que pretende fazer o seu trabalho né é dar um orçamento ter uma ideia de como vai funcionar porque esse lado na verdade aqui apareceu diversos carpinteiros aqui esse pessoal fazia diversos orçamentos onde os valores os materiais ficavam muito acima do que a pessoa estava né calculando em sua mente né então aí eu peguei resolvi não é com toda atualização da pessoa tomar frente fala não eu posso medir eu posso me responsabilizar com essa parte e foi o que nós fizemos tá certo fui lá medir todo o madeiramento já foi comprado já foi fechado já está na obra e agora é só a gente soltar o serviço aí por essa razão que paulo pedreiro tem esse compromisso de levar para esse canal já está aí com mais de 11 anos na área né sempre levando informações para ajudar você que acompanha a gente aí no dia a dia tá certo eu mando um abraço nosso amigo carpinteiro amigo pedreiro azulejista é o nosso ajudante pedreiro estão sempre na luta aí fazendo um bom trabalho tá certo e se você de repente que aprender quer ser um profissional de fato que vem aí fazer um bom trabalho desempenho né com toda dedicação carinho respeito amor eu tenho certeza que você vai ser um cara de sucesso agora se você quer entrar no ramo né para tentar levar levar lucro né obter vantagem infelizmente você não vai muito longe não tá certo dessa forma que eu penso esse é o meu conceito como consultor como pedreiro né carpinteiro então é dessa forma que a gente tem que atuar valeu gente então confira os outros vídeos serão feitos eu não sei se vou criar uma playlist tá certo talvez eu criei a playlist vou deixar o nome do lado aí beleza vocês possam acompanhar todos os vídeos sendo feitos nessa obra aqui tá certo um abraço gente fui tchau tchau tchau